Vamos aprender um pouquinho sobre variação anatômica? Massa! Fico muito feliz que você chegou até aqui no meu canal para que a gente possa tirar de uma vez por todas, todas as dúvidas sobre o que é variação anatômica que é algo fundamental para que você tenha um entendimento em anatomia. Eu sou José Góes, sou autor do Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelético que é um Atlas maravilhoso, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar se você tiver um. Já vou deixar o link aqui na descrição para se você quiser adquirir. E a partir de agora, já tomando inclusive um cafezinho expresso aqui no Instituto de Tratamento da Dor para que esse vídeo fique turbinado e que você ame esse conteúdo. Mas o que é variação anatômica? Qual a diferença de variação anatômica para anomalia? para monstruosidade? Bom, vamos começar do começo. Vamos aqui para o slide, que a partir de hoje você não vai mais ficar com nenhuma dúvida. Veja só, variação anatômica são variações morfológicas, são variações da forma dos indivíduos. Fechado? E essas variações, elas não trazem prejuízo à função. Ou seja, elas não são patológicas. Se a gente fala de variações anatômicas, patológicas, que trazem prejuízo à função, ou que são incompatíveis com a vida, a gente fala de anomalia e de monstruosidade respectivamente. Mas não vamos falar nesse vídeo não, que a gente tem um vídeo especificamente só para isso. Vai lá, procura aqui no nosso canal, que eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar. Então, veja só, essa variação anatômica pode ser interna ou ela pode ser externa. Vou mostrar para você agora um exemplo de variação anatômica interna. Vamos ver várias aqui, você vai amar. Olha só essa daqui. Aqui temos um raio X, em que esse raio X, ele mostra uma alteração morfológica da pisada. Esse paciente, ele tem uma alteração morfológica aqui, nesse tornozelo, que ele cai um pouquinho internamente, tanto direito como esquerdo, e aí esse paciente, ele tem alteração da forma. Mas nem por isso ele deixa de andar, nem por isso ele deixa de subir escada, nem por isso ele deixa de praticar esporte. É claro que tem que tomar alguns cuidados, tá? Você pode fazer um trabalho com fisioterapia, pode fazer um trabalho com uso de palmilhas, pode modelar um pouquinho a atividade esportiva, mas nem por isso ele deixa de fazer atividade física e nem de trabalhar. Isso é uma variação anatômica. Lembra lá do início? Variação anatômica que não traz prejuízo à função, tá? É a variação anatômica clássica, e quando traz prejuízo à função, e ela é uma alteração chamada de anomalia, e se foi compatível com a vida, é monstruosidade, mas isso a gente vê depois. A variação anatômica, ela pode variar de acordo com uma série de coisas. Ela pode variar conforme a idade, ela pode variar conforme a etnia, o sexo, ela pode variar conforme o biotipo, ela pode ser interna, como a gente acabou de ver, um raio-x, tá certo? Como, por exemplo, um paciente que ele tenha um coração invertido, um coração do lado direito, a gente sabe que dois textos do coração é do lado esquerdo, mas o coração pode estar do outro lado. Você sabe que tem gente que nem coração tem, né? Eu tô brincando. Tem coração, sim. Todo mundo tem coração. Tá ok? Podemos ter excesso de dedos, por exemplo, seis dedos na mão, que já vamos chamar de polidatilia, mas vamos passar aqui imagem por imagem, que eu vou mostrar pra você, e eu tenho certeza absoluta que, a partir de agora, você não vai ficar com dúvida. Vamos começar pela idade? Chega pra cá, você vai ver a diferença de um indivíduo que é jovem pro indivíduo que é idoso. Olha só aqui. Quando a gente fala de idade, a gente tem um indivíduo jovem. A pele é diferente, a pele é mais brilhosa, a pele é mais esticada, tá certo? A pele, a musculatura, ela é mais firme. Já o idoso, é um pouco diferente. O idoso, ele tem a pele um pouco mais enrugada. O idoso, geralmente, ele tem mudança na tonalidade de cabelo. Aqui o cabelo, você vê que o cabelo de um jovem, geralmente, ele é preto, ou ruivo, enfim, ou louro. O idoso, ele já é um cabelo mais grisado, perdeu a cor. Mas o jovem, ele também pode ter o mesmo esquema disso, tá? Não precisa ser idoso, dá pra não ter o cabelo grisado, não. Claro, você sabe disso, tá? Mas, geralmente, o idoso tem o cabelo branco. O jovem, tá? Tem o cabelo mais, mais colorido mesmo, com o natural. E também, lembra que quando está um pouquinho mais velho, já vai perdendo cabelo. Eu já perdi quase que todo. Quando eu era jovem, eu tinha muito cabelo. Agora, praticamente, quase que não tem. Por isso que eu estou compensando aqui na barba, tá certo? Então, a parte morfológica do idoso, é completamente diferente de um indivíduo jovem. Então, isso aí, é uma alteração morfológica, tá certo? Que podemos chamar de variação anatômica. A gente pode também pensar no sexo. Então, por exemplo, o homem é completamente diferente da mulher. Olha só como é o aparelho urogenital do homem, e o aparelho urogenital da mulher é completamente diferente. Aqui, você tem os órgãos sexuais femininos, que são completamente diferentes dos órgãos sexuais masculinos. Muito embora eles tenham a mesma função. Os dois têm gônodos, os dois têm glândulas que vão fazer os gametas, a mulher o óvulo, o homem espermatozóide, e por aí vai, tá certo? Mas são bastante diferentes, tá? Gente, uma outra forma de você pensar em variação anatômica, é quando você fala, por exemplo, de etnia, tá? A etnia, olha só aqui, ó, você tem o aborigene, você vê, ó, que o aborigene tem uma variação anatômica muito diferente aqui, de, por exemplo, um caucasiano, que é muito diferente aqui de um africano, que é muito diferente aqui, por exemplo, de um mongol, que é muito diferente, por exemplo, do armenídeo. Cada indivíduo desse, tem forma de olho, tem forma de cabelo, tem forma de rosto, tem forma de nariz, de boca, de cor de pele, completamente diferente. e todos fazem as funções de forma excelente, e respiram do mesmo jeito, comem do mesmo jeito, enxergam do mesmo jeito, mas a parte morfológica, ela já vai ser bem diferente, tá certo? Olha só, essas imagens aqui, gente, vocês viram que, quando eu mostrei aqui as outras imagens, tá? Eu coloquei aqui os créditos, de onde a gente tirou, tá certo? A imagem, tá? E essas imagens aqui, são de onde? São de onde? São do Atlas Clínico, de anatomia, bolsa esquelética. Se você não tem ainda o teu Atlas, tá? Não perde tempo, porque ele está completíssimo aqui, tem uma porrada de coisa, que eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai amar. Um conteúdo muito legal, um conteúdo muito denso, um conteúdo muito completo, tá? Olha só, a parte de ressonância, bom, enfim, é um Atlas Clínico, que o link está na descrição, não perde tempo, tá? Veja bem, olha só, aqui, voltando para o tema, a variação anatômica, pode ser também, conforme o biotipo, tá? É incrível como, muita gente confunde biotipo, tá? Eu tenho um vídeo, tenho um vídeo aqui no canal, não perde, não deixe de assistir, que fala só sobre biotipo, e a gente vai destrinchar, um por um, mas só dando um spoiler aqui, rapidinho, tá? Você tem um indivíduo que é longilínio, você tem um indivíduo que é brevilínio, e você tem um indivíduo que é mediolínio, tá? E os três tem características que são muito diferentes, observa que o longilínio, ele é mais esticado, tá? Ele é mais esticadão, já o mediolínio, tá? Ele é um indivíduo geralmente mais baixo, mas aí, tem características que são peculiares, longilínio tem pescoço um pouco mais longo, tem tórax mais afilado, tem membros mais alongados, já o brevilínio é o contrário, o brevilínio tem um pescoço atarracado, tem um tronco que é como se fosse quase um barril, sabe? Então, são variações anatômicas, tá? São variações anatômicas, e que tudo funciona de forma excelente, de forma tranquila. Lembra, não deixa assistir, que tem um vídeo muito bacana, falando só sobre o biotipo. Aí, a gente vai falar sobre ectomofia, mesomofia, tá? E por aí vai. Bom, então, outra forma da gente também, tá? Falar de variação anatômica, é quando a gente fala, por exemplo, indivíduo, eu chego pra cá, indivíduo destrocardio, destro, tá? Direito, cardio, coração. Então, coração do lado direito. Olha só aqui esse exemplo. Aqui a gente tem esse rao X, que aqui a gente observa, aqui é o lado direito, tá certo? E aqui é o lado esquerdo, tá ok? E eu vou desenhar pra você aqui o coração. Olha só, o coração, ele tá do outro lado, tá? E você sabe o que acontece? Geralmente as pessoas, elas só descobrem que tem o coração do lado contrário, quando vão fazer algum exame, às vezes nem sabem. Já viram aquelas reportagens de um indivíduo que sofreu um tiro do lado direito e não morreu porque quando foi observar o coração dele estava do outro lado. Isso é comum, tá? Mas não vai testar não, pelo amor de Deus, porque isso aqui acontece em poucas pessoas, tá bom? Então, não é porque o coração está do lado direito que vai deixar de funcionar. funciona normalmente. Isso aqui é uma variação anatômica, voltando, que não traz prejuízo à função e não é patológica, tá ok? Vamos caminhar, vamos mostrar aqui essa outra variação anatômica, um caso de polidactilia. Poli, tá? Aumento. Dactilia, dedos, tá? Maior número de dedos. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse indivíduo aqui tem seis dedos. Ó. Vamos contar aqui, ó. Tá aqui um, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis. É como se tivesse um dedinho, um dedinho a mais, ó. Observa até que essa região aqui é um pouco maior, tá ok? E tá aqui os seis dedos, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. não é porque o indivíduo tem um dedo a mais, tá certo? Que ele vai, que ele vai deixar de ter suas funções normais, tá? Tem as suas funções normais, mesmo tendo seis dedos, tá? Variação anatômica. Eu quero mostrar essa última aqui, que essa última aqui foi muito engraçada, eu passei por um vexame sala de aula. Olha só a parada aqui, a vergonha que eu passei sala de aula com esse exemplo de variação anatômica. Chega aqui, ó. Isso aqui é um raucidio de um paciente meu, e foi muito engraçado. Eu tava ministrando aula na faculdade, eu tava falando sobre artrodese, tá? E eu não lembrava essa imagem, era uma imagem que eu já tinha há muito tempo, não lembrava muito desses pacientes, sabe? E eu tava ministrando aula sobre artrodese, essa imagem tava exatamente nos meus slides de artrodese, mas você lembra que artrodese é a fixação de uma articulação, que pode ser temporária ou pode ser definitiva. Então, vai fixar uma articulação. E quando eu tava ministrando aula, eu olhei pra essa imagem, eu pensei, poxa, essa imagem aqui tá diferente, porque aqui aparenta que é só uma vértebra, né? Olha só aqui, ó. Por que que aqui aparenta que é só uma vértebra, né? Eu tava vendo isso aqui, ó. É como se fosse só uma vértebra. Porque eu só tô vendo um processo espinhoso. E aí no meu da aula, eu olhei assim pros alunos, gente, olha, desculpa essa cidade, eu acho que ele tá errado, porque a artrodese é quando você fixa uma articulação, mas aqui não pode ser uma artrodese, porque só tem uma vértebra, né? Então, como é que você vai fixar uma vértebra pra ela mesmo? Então, não é artrodese. É uma fixação por conta de uma fratura, por conta de uma coisa, por conta de uma parada dessa forma, tá certo? Isso aqui, gente, me desculpa, tá no local errado, que não é artrodese. Aí nessa hora, um aluno levantou a mão, que foram os melhores alunos que eu já tive. Levantou a mão e disse assim, professor, professor, isso aí é uma artrodese. Eu disse, não, amigo, isso aí é uma fixação, porque é só uma articulação, é só uma vértebra. Não, professor, isso aí é uma artrodese. Eu disse, amigo, você tem certeza que essa artrodese tem um professor? Certeza absoluta. Com licença. Esse camarada levantou da cadeira, pegou o pincel na minha mão, e disse assim, professor, olha só, eu vou mostrar para o senhor que isso aqui é uma artrodese. Ó, aqui não é uma vértebra, são duas vértebras. Aqui, ó, tá a linha de separação de uma vértebra pra outra. Tá aqui o processo espinhoso, aliás, o processo transverso da vértebra de cima. Tá aqui o processo transverso da vértebra de baixo. Depois vocês voltam o vídeo que vocês vão ver, tá? Aqui tá o processo transverso da vértebra de baixo. Esse processo transverso dessa aqui não tá dando pra ver. Tá aqui, como o senhor falou, o processo espinhoso da vértebra inferior, e o processo espinhoso da vértebra superior não tem. Porque tem algumas vértebras, professor, que tem variação anatômica, e que não tem processo espinhoso. Gente, quando eu olhei isso aí com cuidado, eu fiquei com uma vergonha tão grande que vocês não podem imaginar. Aí eu olhei pra ele, só, bicho, tu se liga que a prova ainda não passou, cara, ainda tem prova final, bicho, ainda vou te pegar na final, cara, tu tá lascado. Mas é um aluno que eu amava, e olha a covardia. Ele era radiologista. Ele trabalhava o dia inteiro, inteiro, com raio-x. E ele via isso aqui todo dia, e falou, professor, isso aqui de vez em quando a gente vê nas imagens, e assim mesmo, fica tranquilo que isso aí é uma outra edição, duas vezes. Mas foi um aluno que eu amo, foi um aluno que eu amo demais, e esse aluno, na época, ele cursava fisioterapia, ele inclusive trancou a faculdade, porque ele queria fazer medicina, e eu não sei que fim levou ele, se ele realmente seguiu o caminho dele, foi fazer medicina, mas é um cara que merece aplauso, porque era um cara que tinha família, era pai, tinha filhos, tinha esposa, trabalhava o dia inteiro fazendo, com radiologia, tinha um hospital gigantesco, aqui na minha cidade de Fortaleza, ia para a faculdade à noite, era um guerreiro, e só tirava nota boa, tá? Isso serve para você ter como exemplo, tá? Que fica às vezes cheio de choromelas, com dificuldade aqui, dificuldade aqui, lá e tal, e fica botando o homem, tudo na vida, e tem pessoas que conseguem, mesmo, tudo dando o revés, dar a volta por cima, e disciplinar o professor, no meio de uma aula. Tá bom, gente? Olha só, eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa história, eu espero que você tenha gostado um pouquinho sobre o que eu ensinei para você sobre variação anatômica, não deixa de curtir nossos vídeos, de se inscrever no canal, de apertar o sininho, se quer adquirir o Atlas Clínico, tá? Se quer adquirir esse Atlas, vai aqui na descrição, que tem um link para que você possa adquirir, e eu tenho uma felicidade gigantesca, e mando ele para a sua casa, autografado, com dedicatório no seu nome, tá bom? Grande abraço, fica aqui um cheiro e um abraço do José Góes, e eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!